Atenção gauchada, vamos passando pra sala, não quero ver ninguém nos cantos Veio vindo lá de fora, entremos batendo o mango Chegou o pai do chucrismo pra ver, incendiar o fã doido Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem mentido, eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo Nem novo e nem velho, um gabuchão de minha idade, se eu cantar na tua cidade vai ver de perto o teu discípulo Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem mentido, eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo O toque alegre, não estilando o porcadão, vai levantando a plateia e cantando o Rio Grande do Chico Essa churruza me acompanha tantas leis, eu me entretanto, eu gritei o sangue temperado A marca quente que forjou meu sobrenome, no coro tem um bisome lá na parede destacado Eu nasci galo lá numa tarimba velho, o mundo não faz ideia o quanto sou traquejado É de guri, essa é personalidade, por isso que nessa idade é difícil ser traquejado Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem mentido, eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo Nem novo e nem velho, um gabuchão de minha idade, se eu cantar na tua cidade vai ver de perto o teu discípulo Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem mentido, eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo O toque alegre, não estilando o porcadão, vai levantando a plateia e cantando em Santa Catarina E o marido e o roteiro do nosso CD é sucesso Vamos embora com o barilho de Rondé Vamos embora moçada Mas o grande que foi da puta, eu sou despoio de vergonha, mas não pude apaixonado Fila na porta, já no peito apareceu, tipo recogando, velho de um homem que tá profinando Tava passando, não deu tempo de ajeitar, só poderei desfilar numa baita de cidade Nem vendo perto o rosto, naquela preta cabeça, escrito fazenda, recanto felicidade Era a irmã da que eu botava, ela sorriu, na beirada, sei que eu via, ela sentindo emoção Foi pouco caso que eu era mandelaço, mas requejava no braço, pra que alara o coração Era a irmã da que eu botava, ela sorriu, na beirada, sei que eu via, ela sentindo emoção Foi pouco caso que eu era mandelaço, mas requejava no braço, pra que alara o coração E nesse marido e o roteiro do rodar ela pro meio, numa madeira vaga Que eu cheguei ao meio de lado, doce pra tudo que ela tem, não saiu sem namorada Eu vou mostrar pra essa cheira, que depois que eu se arrasto, eu não ligo nem controvar Vou quebrar o queixo do coração, vou porrar, deixa o meu se vendo, mas eu estou em roda de cá Aê moçada, essa é uma homenagem a todas as mulheres aqui do Sul do Brasil Foi escancarando uma porteira no meu coração, por ser diferente não se entrega, tem que ser conquistado Quando pensa que ganhou, ela sobe, quando pensa que perdeu, aparece do lado E se faz com que ela seja diferente das outras, onde é pra vida inteira, não é apenas um lance Pois só valoriza aquele tom pra ter, só vai conhecer o cara que merece A moça do Sul que tá machinando, a moça do Sul que laça no goleiro A moça do Sul que apesar de moderna, seu orgulho se espelha no amor campeiro A moça do Sul que é a mais bonita, orgulho o país com sua beleza O Chica do Bingo me fez prisioneiro, dei banhante pro goleiro, agora é meu cachorro A moça do Sul que tá machinando, a moça do Sul que apesar de moderna, seu orgulho se espelha no amor campeiro A moça do Sul que é a mais bonita, orgulho o país com sua beleza O Chica do Bingo me fez prisioneiro, dei banhante pro goleiro e vamos recuaiar Obrigado moçada! Obrigado!